Em algumas lavouras, a cultura já começa a mostrar o amarelinho que dita as cores do trigo no final do ciclo. Na micro-região de Francisco Beltrão, a colheita iniciou nesta semana e, de acordo com o Departamento de Economia Rural, apenas 1% já foi colhido. Este ano, a área plantada na micro-região é 11% maior que na última safra. A explicação está na janela de plantio, que foi menor. A colheita da soja atrasou e isso impediu o plantio do milho, porque a janela do plantio do milho foi menor, favorecendo o plantio das culturas do feijão e do trigo. E uma coisa também de cobertura verde, que melhora as condições do solo. A produção estimada é de 456 mil toneladas e a colheita começa a se intensificar no próximo mês. O preço pago pela saca está em torno de R$ 65,00. Está um pouco aquém do custo dos produtores. Eles fizeram o plantio com os insumos a um preço maior, agora teve uma redução do preço. Então, conversando com os produtores, estão comentando que dificilmente terão uma colheita que cubra os custos de produção. Então, vamos lá. Então, vamos lá.